oi gente beleza bem é mais um gameplay rapidinho que passando pra vocês aqui hoje o restanho liberou o G4800, uma composta de 4800 a Mercedes, vamos entrar aqui na então viaja o G4800 aqui ó, o que que acontece, eu já tinha feito um pack de esquina de direção virtual pra ele, então vou estar deixando pra vocês o link pra quem quiser fazer download desse pack, ele é aberto e compensou editar também tá, pode ficar tranquilo pra editar o que quiser vamos lá, então gente aqui tá na direção que vem nele, aqui embaixo já tem os que eu fiz pra ele, vamos começar pela Gontijo aqui ó, o caso aqui seria São Geraldo né, eu fiz esse aqui da São Geraldo Pássaro Verde Retro, olha que bacana, inclusive esse aqui foi alguém que pediu pra fazer e eu acabei fazendo aqui né tá aí ó, tá aí ó, Taritum muda, pintura mais nova, e essa é o Presidente, e a Rio Doce, pintura mais nova também tá aí gente, algumas pinturas novas aí pra quem quiser curtir aí tá, então são 5 pinturas novas aí pra ele, beleza? tô deixando o link pra download, quem quiser fazer download gente, tem vontade, beleza? gente, vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo se Deus quiser e eu fui, valeu!